O principal suspeito, de acordo com testemunhas e também com o relato dos familiares, é o ex-namorado. O Rian, que tem 21 anos, ele foi preso ontem lá pela delegacia de Água Fria e foi trazido aqui para o DHPP. Deve seguir daqui a pouquinho para a audiência de custódia. Por enquanto está muito cedo, a gente continua aqui acompanhando, atento. Qualquer nova informação a gente aciona aqui ao vivo, Gugel. Mas aí para poder contextualizar e relembrar esse caso também, a gente vai acompanhar agora a reportagem completa sobre esse feminicídio, na tarde da última quarta-feira. Lime estão em vários pontos da rua, em Águas Cumpridas, bairro de Olinda. Micaele Vitória Costa dos Santos, de 18 anos, foi esfaqueada pelo ex-namorado no meio da rua, na tarde da última quarta-feira. Ela estava a caminho da casa do avô Severino. As bolsas com os pertences dela estão do mesmo jeito que Micaele deixou. Ele conta que o ex-namorado da neta é o principal suspeito e que ele era violento e sempre fez ameaças. Ela ameaçava, ela ameaçava, eu ameaçava a mãe dela, dizia que ia aprontar com todo mundo. Aringava muito, ele dava nela e tudo mais. Há seis meses, em um ato de fúria, o suspeito teria colocado fogo neste quarto onde Micaele ficava na casa do avô. Na época, houve uma denúncia formal e ele passou a ser procurado pela polícia, mas nunca foi preso. E estava perseguindo Micaele até o dia em que conseguiu cumprir a ameaça de tirar a vida da jovem. Ficaram arengando ali e tal, quando veio, meteu faca nela. Micaele chegou a ser socorrida e foi levada, na viatura da polícia militar, para a UPA de Olinda. Mas não resistiu aos ferimentos. Nesta quinta-feira, os familiares passaram amanhã, aqui no Instituto de Medicina Legal, o IML, no Recife, para aguardar a liberação do corpo. Ela era uma jovem, assim, cheia de sonhos, né? É alegre. Estamos aí, a gente, família, sofrendo muito. A gente espera que Deus, assim, coloque a polícia, né, para atrás da grade, da grade, que é o lugar dele. Depois desse pedido, né, dos familiares, na tarde de ontem, na manhã de ontem, na verdade, os policiais continuaram fazendo diligências em busca desse homem e conseguiram localizá-lo ontem lá em Água Fria. Na verdade, ele estava na PE15. Ele teria entrado em contato com policiais e os policiais foram até lá e ele se apresentou, na verdade. Então, ele foi levado até a delegacia de Água Fria, lá ele foi autuado em flagrante pelo feminicídio cometido na última quarta-feira. E, além disso, ele também recebeu voz de prisão por conta de um mandado de prisão em aberto de setembro do ano passado, porque ele também respondia por outro homicídio. Ele já tinha um histórico de violência, né, ter envolvimento com tráfico de drogas também e, pelo menos, dois homicídios. Então, ele está preso, ele foi conduzido primeiro para a central de plantões, passou pelo IML, Instituto de Medicina Legal, para fazer o exame de corpo de delito e, depois, foi trazido aqui para o DHPP, no bairro do Cordeiro, no Recife, onde passou a noite e deve seguir daqui a pouquinho para a audiência de custódia. Normalmente, a audiência de custódia é por volta das oito horas da manhã. Então, a condução acontece mais ou menos nesse horário, entre sete e oito da manhã, às vezes, a partir de oito da manhã. Então, ainda está muito cedo. Por enquanto, aqui não tem nenhuma movimentação no DHPP. Ele continua lá dentro e deve seguir daqui a pouquinho para o Fórum de Olinda. Já que o crime foi em Águas Cumpridas, bairro de Olinda, a audiência de custódia será lá no fórum e, depois, ele deve seguir para o Cotel. Independentemente do resultado dessa audiência, ele deve seguir para o Cotel por conta desse outro mandado de prisão que já determinava que ele fosse encaminhado lá para o centro de triagem em Abreu e Lima. Então, por enquanto, a gente está aqui acompanhando. A família já foi informada desde ontem sobre essa prisão. Já ficou um pouco mais aliviada, porque todo mundo estava se sentindo ameaçado. Todo mundo estava com medo que ele voltasse à casa do avô, fosse até a casa da mãe, de algum tio, alguma tia, para poder, enfim, cumprir as ameaças que ele fazia anteriormente também. Então, a família ficou um pouco mais aliviada depois que soube, teve a certeza de que ele estava preso e agora aguardando toda a determinação, o trâmite relacionado à justiça. Então, a gente continua aguardando qualquer nova informação, atualização, novidade aqui no DHPP. Eu trago ao vivo para você, Gugel.